Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas dolls. Hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a Laguna Blue da linha Dodge Dead Godress, que eu já cansei do nome dessa linha há muito tempo. Qual é a tradução dele em português? Não faço ideia. Se tem um nome em português dessa linha, tipo Dead Tired, Mota de Sono, esse tipo de coisa, sabe? Não a tradição literal, mas o nome que der em português. Mas enfim, aqui está a Laguna, gente. Muito linda, eu sou suspeita, eu gosto bastante da Laguna, então totalmente suspeita a falar dessa Laguna, muito bonitinha. Já quero ver da Spectra dessa linha pra vocês. E aqui está ela. Não lembro quanto eu paguei nessa boneca, não lembro quando eu comprei, então... Pesa de memória total aqui, mas eu vou mostrar ela pra vocês. Não achei o pente também, continuei procurando depois da vez da Spectra, mas não achei. E eu também não tenho o card dela, comprei ela usada e não veio com o card. Mas eu acho que essa parte é igual de todo mundo. Aí imagina isso aqui, só que grandão assim. E a artwork da Laguna aqui, ó. Ela está muito bonita na artwork. Muito linda, muito fofa, dançando. E aqui está ela. Vamos já começar a mostrar a boneca. Sem enrolação. Já enrolando. Aqui está. O rostinho dela tem esses olhinhos verdes. Muito fofos. Essa maquiagem é totalmente rosa. Com rosa mais escuro, roxo. E um brilhinho até a sobrancelha. A gente normalmente vê a Laguna com maquiagem azul, então. Ela com rosa é tipo, uau. E as sardas delas estão verdes. Olha aqui, que coisa. Tipo, meu Deus, está verde, gente. Totalmente verde. Porque a Laguna, normalmente, a sarda é azul. Então, está verde assim. É totalmente estranho pra mim. Aqui. Ih, está totalmente verde, cara. Aqui, olha. E a sobrancelha dela é roxa também. Cílios longos. E o batonzinho dela é esse perolado rosa. Tem esse aspecto de perolado, sabe? Estilo Rainbow High. É esse rosinha. Muito fofo. Adorei. Arrasou na maquiagem. Laguna, arrasou mesmo. Mas por que sua sarda é tão verde? Não entendi até hoje. O cabelo dela está ao básico da Laguna. A Laguna nunca pinta o cabelo dela. Impressionante. Ela está com as mechas azuis básicas dela. E uma franjinha encaracolada na lateral do cabelo aqui. Essa partezinha aqui, olha. Toda encaracolazinha. E ela vem nesse penteado de rabo de cavalo para o lado também. Esse é da linha. Todo mundo só prendeu o cabelo e foi pra balada. Então, aqui. Ele não é tão longo o cabelo da Laguna. Ele tem um comprimento bom. Com o cabelo preso. E solto ele tem até que um... Mas ele fica melhor preso. Não fica tão bom solto não. Ele fica meio curtinho assim. Mas se você quiser uma Laguna de cabelo curto, essa é a sua Laguna. Aqui. Bem basiquinho o cabelo dela. Ele estava todo cacheado. Estava muito bonito. Deu pra ver no vídeo das minhas coleções. Acho. Só que o laque encheu de pó. Então, eu tive que lavar. Porque eu não ia aguentar ver a Laguna com o cabelo todo cheio de pó. Grudado. Eu fiquei... Ai, meu Deus. Aí eu lavei. Então, tá assim. Sem nada. E aqui na partezinha que prende o cabelo, né? Com um elásticozinho. Tem uma concha. Rosinha. Com uma pérola pintada de branco. E aqui, ó. Hoje em dia, isso seria um anel que ela pôde não usar. Mas antigamente, eles faziam um acessório pra boneca. Que é bem mais legal. Aqui. Excelente. Aí, a concha não fecha, tá? É assim mesmo, aberta. Se você esteja se perguntando, não sei. E na parte das orelhinhas. Aqui é a orelhinha da Laguna. Ai, que fofo. Que peixinho. E aqui, ela tem esse brinco. Que é bem grandinho. Cheio de perolazinhas. E eu não sei dizer que desenho é esse não, gente. Tô olhando aqui e... Vejo só umas bolinhas. Umas florzinhas. E é isso. Mas é bonito. Não dá pra ver na teamwork também. E do outro lado, ela tem esse brinco de perolazinha aqui. Muito fofo. Bem pequenininho. Cuidado. Aqui. É muito fofo. Mas muito pequenininho também. Acho que é por isso que ela tá usando esse brinco grande. Ela perdeu o outro. De tão pequenininho aqui. E na parte de roupa, ela tem esse colar aqui. Na parte de roupa, eu mostro o colar. São três colares separados. Tome cuidado, que esse colar é muito fácil de perder. Ele tem esse colar rosa, azul e outro rosa. São todos tamanhos diferentes. São transparentes também. E tem essa partezinha que parece um dentinho de tubarão. É muito bonitinho esse colar. Então, se você for comprar essa laguna, tenha certeza que ela venha com os três colares também. Porque eles não são um só, então. A pessoa pode ter perdido um. Nunca se sabe. E na parte de roupa, agora sim. Ela vem com esse vestido. Que me parece de alguma dança que eu esqueci o nome. Sabe essas danças meio... Agora eu esqueci o nome. Flamengo. Tango. Algo assim, que as moças usam esses vestidos meio caracolados assim. Que é curto. Aí vai descendo uma cauda. Nesse estilo. Ele não tem alcinha. Ele é tomara que caia. Corajosa. Ela ir dançar com o vestido, tomara que caia. E tem essa partezinha. Uma fitinha preta. E tem partes impressas de algas com bolhas rosas. Bolhas com fundo azul. Muito lindo. E tem essa fitinha azul. Muito fofa. Com uma estrela do mar. Toda detalhada. Muito bem detalhada essa estrela do mar. E na parte de continuando vestida. A continuação aqui. Um vestidinho justo. Igual da espectra. É um vestidinho justo. Com várias coisas que complementam o vestido. Dando uma personalidade diferente pra cada uma. Mas é basicamente a mesma coisa de todo mundo. Só parece que todo mundo fez o seu personalizado. Mas comprou todo mundo um vestido justo. Na mesma coisa. E continuando. Aqui é o mesmo desenho. Só que como é transparente. Parece um pouco diferente. Mas é a mesma coisa. Fundo de algas. Azul. Com bolhas rosas. Que é um babadinho. Aqui. Vai por todo o vestido. E essa partezinha aqui. Ele fica. Ficando encaracolado. Mas era pra ser assim. Mas encaracolado. Parece meu cabelo cacheado. Ó. Olha aqui. Mas é muito bonitinho. A segunda camada é esse tulizinho aqui. Rosa. Mesma coisa. Só não tem o desenho. E ele também fica acacheadinho aqui na ponta. E tem o terceiro. Que é a mesma coisa também. Mas ele é um pouco maior. Aqui. E ele fica encaracolado assim. Muito bonitinho. E a fitinha preta aqui. Para finalizar o look. E na parte dos pés da gona. Das pernas. Ela tem seus negocinhos. Básico da laguna. Muito bonitinho. Essa cor também. E o sapato dela. Esse rosa. De uma concha. Combina bastante. Com o seu acessório de cabelo. Que é uma conchinha. Com a perulazinha. Na frente. E ele é esse transparente. Não chega a ser tão transparente. Mas você consegue ver. Um pouco do relevo do pé dela ali. Atrás. Tem um pouco de relevo. Mas é bem simplesinho. Por ser uma concha. Atrás. É na frente. É na sola. Como podem ver. A sola também. É meio quadrada. Bem interessante. Parece mesmo. Que ela está pisando. Numa concha. É bem louco. O sapato dela. E na parte das mãos. Ela tem aqui. Suas mãozinhas lindas. Maravilhosas. Pintadinhas. Está um pouco aqui. Aqui. A mão da laguna. Pode acontecer isso. Gente. Não é sujeira. É porque o material aqui. Eu acho que eles pintavam aqui. Só a mãozinha. E deixavam isso aqui transparente. Algo do tipo. Aí alguns descascam mesmo. Normal. Não deveria ser. Né? O máximo que pode acontecer. É só a laguna ficar com a mão transparente. Estilo. Espectra. E aqui também. Pintadinho. Bonitinho. E ela vem também com essa redinha aqui. Azul. Muito bonitinha. Que ela fica assim. Não afeta a articulação. Bem legal isso. E na outra mão. Que está segurando a franja. Por isso que ela está assim o vídeo inteiro. Estava segurando a franja. E ela tem essa pulseirinha aqui. Combina bastante com o seu brinco. Porque eu não sei o que é. Parece um tipo de coral. Mas enfim. Eu não sei o que é. Sinceramente. Tem umas pérolazinhas também. Combina. Porque eu não sei o que que é. Aqui ó. E ela também vem com essa bolsa marrom aqui. Que dá tipo um choque. Tipo. Só está azul. E rosa. E do nada um marrom aqui. E um amarelo. Brotando do nada. Ali temos uma flor. Muito bonitinha. O negocinho. A bolsa é marrom. Com detalhezinhos. Muito fofos. Aí tem aqui também. Em amarelo transparente. Alguns detalhes. Que é o mesmo da pulseira e do brinco. Eu sei um tipo de coral. E eu não estou sabendo. Olha aqui. Mas é muito bonitinho. Bem detalhadinho. E a alça é amarela também. Com umas bolinhas. Aí aqui desse lado. Deve ser esse o lado certo. Tem uma estrela do mar. A flor também. Eu acho que esse é o lado certo da bolsa. Coloquei errado. Mas enfim. Muito fofo. Dá um choque essa bolsa aqui. Nem sei dizer se combina ou não. Não entendo muito bem. E aqui está o celular dela. Igual das outras. Mas muda aqui o colantezinho. E o fundo. A laguna. Vem um pouco danificado assim. Já. Dá para ver bem. Para você digitar. Mandar. Texto para as amigas. Muito fofo. Aqui para a laguna segurar. Eu confesso que eu acho. Muito chato. Colocar o celular. Na laguna. Porque ela tem essas mãozinhas. E isso deveria ir até o final. Mas como ela tem essa patizinha. Cai muito fácil. Tipo. Ele fica. Ele fica assim. Mas. Ele cai muito fácil. Isso me irrita um pouco. Porque eu já perdi esse celular. Aqui em casa mesmo. Então. Fiquei meses procurando esse celular. Porque ela fica derrubando. Ai. Enfim. E ela também vem com a maquiagem. Acho que todas as vezes a linha vem com uma maquiagenzinha. Para retocar no meio da balada. E a conchinha azul. A conchinha azul. Está no azul. Para combinar. Com o resto da roupa dela. E essa conchinha. É a que vem na câmara de hidratação da laguna. Só que a que vem. Na câmara de hidratação. É um rosinha bem meguinho. Tem review. Aqui no canal também. Para você esteja curioso. Nunca te tenha visto. Ai. E a maquiagem também. Está diferente. Aqui. Eu acho que era para ser. Alguma coisa. Um espelhinho. Não sei. E a maquiagem aqui. É verde. Não sei como você vai retocar a maquiagem verde. Sendo que você não tem maquiagem verde. A laguna. Sinceramente. Não sei o que você está pensando. Aqui. Maquiagem verde. E ela. Pega maquiagem rosa. E aqui. Para você encaixar. Faz um crequezinho. Bem. E é bem pequenininho também. Gente. Tipo. Não é tão pequeno. Mas tomem cuidado. E aí. Esse formato de conchinha. Muito fofo. Dá para colocar perto da Moana também. Aí. É muito linda. Bom pessoal. Espero que tenham gostado da laguna. Deixa aí nos comentários. Se você gosta da laguna. Se você gostou dessa laguna. Tipo. Ai. Não gosto da laguna. Mas gostou dessa. Achou. Ela bem bonita. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe um like. Me siga também no Instagram. E no Facebook. Para sempre saber. Quando vai sair um vídeo novo. Ou alguma perguntinha que eu jogo por lá. Saber as coisas. Fotos de boneca. É o que adoramos. Então me siga lá. Vou deixar na descrição o nome. Gigi e Dons. E Gigi e Suas Dons. Tá bom? Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.